Salve, salve família, firmeza como vocês estão? Estamos aqui, mais um rolezinho, hoje na Avenida dos Estados, tem um muro aqui atrás desse muro aqui Aqui eu passei esses dias e vi, do lado do bicho, grandão, tem um espacinho, só que como é de frente com a Avenida, eu quero fazer, tá ligado? Tomara que dê certo, vou ter que pular aqui pra dentro, tem tipo um movimento agora Vamos ver se rola Esse piscindão aqui Tem uns guardas ali, pra fazer ali, do lado desse C-Boys aí Um piscinão aqui, do Tamadotei, ali já é o presídio E... Eu vou entrar né Foda que tá bem de tarde, acho que pode ter segurança Mas eu quero fazer aquele cantinho ali ó, nem é muito grande, vou fazer só uma parada rapidinha Dá pra ver aqui da Avenida quem vem Talvez eu meto uns tags ali, ou faça um Outline ali naquele Outdoor ali E só Mais nada Só esperando essa galera passar Que aí eu já me joga Pra saber, não vou esperar não, que não para de passar gente Só quero ver se não tem polícia me olhando Aí já era É isso, estou dentro Tomara que dê tudo certo, vou fazer aqui esse espacinho Ah, o presídio é logo ali O pessoal da Sabesp é ali Vou meter aquela letrinha basicona né, de sempre Não tão grande Vou fazer até onde cabe só aqui Vou fazer até onde cabe só aqui Mas aí já vai escalar Não sei... É... Não sei... É... Vou fazer escura É... 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 É isso, eu vou mais claro É... 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 Olha... É... Ó... Vixinha, já me viram Já me viram É grafite perra Acho que deu ruim Vou sair fora O que ele chamou de vagabundo? Fudeu, né? Vou fazer Um grafite, mano Fazendo um grafite Rapidinho, colorido, pô Vamos trocar ideia Na humilde, coloridão, pô Tá tudo pichado de preto Sou vagabundo não, mano Firmeza, mano Tô jogando umas cores ali, não vou zoar não É que tá tudo pichado aqui, pô É só um colorido ali, tô fazendo várias cores mesmo É um desenho Vai embaçar pra você? Caralho, mano Ia fazer umas cores Ah, pode crer Aí eles que deram um salve Puta, foi mal, mano Cara, ia fazer coloridão mesmo É que eu vi tudo pichado aqui, entendeu? E uns grafite do lado de fora Falei, vou fazer só no espacinho Que tem ali, era um grafite mesmo Pode ver que é até colorido Nem ia zoar É, então É que isso aqui já tá de uns dias assim, né? Eu vou lá, então Não vou te atrasar, não Firmeza, mano Desculpa aí, hein? Queria zoar você mesmo não Pode parar É isso Deu ruim, tem câmera Pelo menos já descobri que tem câmera Vou Voltar à noite pra fazer Não vou deixar sem fazer não Ou então vou vir domingo bem cedão Acho que vou fazer isso É isso Já tá vindo o outro Firmeza, mas não era pra zoar mesmo não Pode ver que ia jogar até umas cores, ó É isso Não deu certo Nem sempre dá certo Nem sempre dá certo